Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Amplificador classe A, potência e rendimento Nesse tutorial vou iniciar uma série de vídeos sobre os tipos de amplificadores Vou começar pelo amplificador que você já conhece O amplificador classe A, vamos lá? O circuito do amplificador classe A é mostrado na figura Esse é um amplificador que você já conhece Trabalhamos muito aqui no canal do professor Bairros Mas até aqui esse amplificador foi usado como amplificador de pequenos sinais Como pré-amplificador Mas um amplificador de potência tem algumas características diferentes do pré-amplificador A corrente no transistor é muito alta, é da ordem de amperes As potências também são muito altas, mais de 2 watts É comum amplificadores de 100 watts a 1000 watts Nesse tutorial vou analisar a viabilidade de usar um amplificador classe A para essas aplicações Será que vale a pena? As equações para polarizar esse tipo de circuito você já conhece bem Eu diria que você está careca de saber A corrente de coletor é igual a beta vezes a corrente de base A tensão de coletor emissor é igual a tensão gerada Vcc Menos a tensão consumida na resistência de coletor Vrc Existe uma forma de analisar esse circuito que é utilizando a curva característica do transistor E a reta de carga A curva característica do transistor é mostrada na figura Essa curva relaciona a tensão entre o coletor e o emissor A corrente de coletor Tudo isso em função das correntes de base do transistor Para calcular a polarização do transistor determinando a corrente de coletor E a tensão coletor emissor você pode usar a reta de carga A reta de carga é a representação gráfica da equação da tensão de coletor emissor descrita na figura Para traçar a reta de carga é preciso conhecer dois pontos O primeiro ponto você pode determinar considerando a corrente de coletor igual a zero Nesse caso a tensão coletor emissor é igual a tensão de alimentação Vcc O segundo ponto você pode determinar considerando a tensão de coletor emissor igual a zero Nesse caso a corrente de coletor é igual a tensão Vcc Dividido pela resistência de coletor RC A corrente de polarização e a tensão de polarização do transistor São chamadas de corrente quiescente e tensão quiescente E como você já sabe No transistor como amplificador a tensão de polarização VCE A tensão quiescente deve ser igual a metade da tensão Vcc Então desenhando essa tensão no gráfico A tensão quiescente vai gerar a corrente quiescente O ponto de intersecção dessas retas com a reta de carga É chamado de ponto quiescente Q Esse ponto define a tensão coletor emissor, a corrente de coletor e a corrente de base Agora vem o melhor Olhando esse gráfico é possível determinar o comportamento desse circuito para sinais AC Para isso basta desenhar o sinal de entrada na forma de uma senoide sobre a reta de carga Nesse caso você deve desenhar a variação da corrente de base como mostra a figura A partir desse desenho é possível estimar a amplitude da tensão AC entre o coletor e o emissor na saída Viu? Você conseguiu determinar a tensão de saída pico a pico facilmente Só desenhando Mas para o amplificador de potência queremos tirar o máximo desse circuito Queremos saber qual a tensão máxima na saída possível O desenho da figura mostra esses máximos Note que a amplitude máxima da tensão de saída AC pico a pico é igual a tensão de alimentação Vcc Agora é possível responder a pergunta qual a máxima potência AC desse circuito E qual o máximo rendimento desse circuito O rendimento é referenciado pela letra grega ETA A potência de saída útil de um amplificador é igual a variação da tensão de saída RMS ao quadrado Sobre a resistência de carga RL Eu já falei sobre esse assunto no tutorial Amplificador Equação da Potência Que está na descrição desse vídeo É mais fácil trabalhar com as tensões de pico como vocês podem ver no gráfico da figura Também é mais fácil de medir as tensões pico a pico no osciloscópio Então vou tratar da potência máxima na saída pico a pico Esse tipo de potência é chamada PMPO A equação é mostrada na figura A dedução dessa equação está lá no vídeo da potência no amplificador O rendimento é a razão entre a potência máxima C sobre a potência máxima DC Aquela que está sendo entregue pela fonte de tensão VCC A máxima potência DC é simplesmente o produto da tensão VCC pela corrente de coletor IC A corrente de coletor pode ser calculada na resistência de coletor A corrente de coletor é igual a tensão na resistência de coletor Dividido pela resistência de coletor Mas se a tensão coletor emissor é metade da tensão de alimentação VCC Então a tensão na resistência de coletor também é metade de VCC Fazendo o produto da tensão de alimentação VCC Chegamos na equação da potência máxima DC Que é igual a VCC ao quadrado sobre 2RC A potência máxima C foi calculada pouco É o PMPO Que é igual a tensão da alimentação VCC ao quadrado Sobre 8 vezes a resistência de carga Nos amplificadores A resistência de carga deve ser muito maior do que a resistência de coletor Assim a resistência de carga pode ser considerada igual a resistência de coletor Você já viu isso antes na análise de amplificadores Agora é só fazer a divisão de frações Você lembra como fazer? Isso mesmo! A divisão é igual ao produto do numerador vezes o denominador invertido Simples assim Agora ficou fácil Tem simplificação para todo lado E eu adoro simplificações Agora é só dividir 2 por 8 e pronto Temos o rendimento 25% Esse é um rendimento muito baixo Na prática nunca conseguimos alcançar 25% Então na melhor das hipóteses Você compra um amplificador de 100W classe A E gasta 400W para que ele funcione Com certeza você vai ter um som muito quente Mas não do jeito que você gostaria Para melhorar o rendimento Os outros tipos de amplificadores deslocam o ponto quiescente É o caso do amplificador classe B Será que isso resolve o problema? Será que não tem uma maneira de melhorar o amplificador classe A? Isso é o que veremos nos próximos tutoriais Aguarde! E por favor, se você não é inscrito Se inscreva E marque o sininho para receber as notificações do canal E não esqueça de deixar aquele like E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica E fique atento ao canal do Professor Bairros Para mais tutoriais sobre eletrônica Até lá!